Resgatar a dignidade das pessoas e o sentido da vida, levando a esperança cristã. Este é o trabalho desenvolvido pela Comunidade Aliança de Misericórdia, que todos os anos realiza o Natal voltado para os pobres. Celebrar o Natal é anunciar Jesus presente em nosso meio. É essa presença viva de Cristo que a Comunidade Aliança de Misericórdia leva os irmãos em situação de rua todos os dias. Especialmente nessa época do ano, a comunidade realiza o Natal dos Pobres, com café da manhã, santa missa, almoço e atendimentos na área de saúde e corte de cabelo, buscando resgatar a dignidade e o sentido da vida desses irmãos. A gente vem justamente isso, tentando dizer para eles que é um tempo novo, é um tempo de esperança, é um tempo de a gente redescobrir nossos valores, nosso sentido de vida. Juliana e Valdemir são voluntários na comunidade e há três anos ajudam nessa missão. Eles, com esse pouco que a gente faz, se sentem felizes. Nós mais ainda, vendo a cada dia um pouco da transformação deles. Quando a gente chega, às vezes a gente fala bom dia com eles, eles não respondem, mas só deles olharem para você, você vê que eles estavam querendo aquele bom dia, entendeu? E quando eles estão sendo servidos, eles agradecem assim, até mais de uma vez. Acolher os que mais necessitam e assim fazer com que Cristo se torne presente na vida de cada um. É o chamado que Deus faz a todos nós neste Natal, levar o amor de Cristo na doação ao próximo, reacendendo nos corações a esperança que já se perdeu. Júnior morou dois meses na rua, se encontra num albergue e pela primeira vez vem participar do Natal na comunidade. O Natal é alegria, né? Felicidade, mas tem hora que a gente sente falta da família, né? A família que você não acha em casa, você acha na rua. E às vezes você está com a cabeça meio, né? Querem fazer alguma besteira e as pessoas conversam, batem papo, te instruem uma coisa boa, passam um sentimento bom para você. Essa experiência, ela é real, ela é verdadeira, ela não é um sonho. Deus pode nos ajudar a mudar os sentidos, os rumos da nossa vida. Se a gente realmente assim desejar, né?